Eu nasci na roça, gosto da natureza, gosto de criação, de árvores, de tudo, até plantas, eu gosto demais. E quando eu aposentei, vim para o Rio de Fora, eu abracei o Rio de Fora e falei, aqui vai ficar uma minha lembrança, que é uma árvore que eu plantei aqui na frente, que eu gosto demais dela, ela é companhia da gente aqui, eu cuidei dela aqui na lata de flor, aí ela foi crescendo e tal. Quando eu plantei lá, o buraco era muito fundo, que eu tinha que pôr terra, adubo, aquela coisa, então ela ficou com uns 3 a 4 centímetros só lá no chão, mas eu fiz a cerquinha e cuidei dela, e o que eu fiz é cuidei, mas a natureza tomou conta. Esse quadro, é que ela ficou muito bonita e o pessoal passava aí na frente, ficava tirando foto e até, engraçado né, que um dia eu estava subindo o morro para me chegar em casa para adentrar a garagem e uma jovem senhora foi perto do meu carro e pediu, paciência, tenha um pouquinho de paciência, que nós vamos tirar o nosso carro daqui, aí o senhor pode chegar também e pode fotografá-la. E aí eu fiquei todo entusiasmado, não deixei transparecer que eu morava ali. Aí eu fiquei todo entusiasmado, opa, estão fotografando a minha árvore. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Tinha 5 carros na fila e eu fiquei todo feliz, todo contente. Obrigado.